Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado secretário Kennedy Dunes para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, quem nos acompanha pela TVAO. Eu faço a leitura da ata da sexta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 16 de fevereiro de 2017, com a presidência dos deputados Silvio Drev, Maurício Marcondes e Maurício Scudilar, com a secretaria dos deputados Maurício Scudilar e padre Pedro Baldiceiro como secretário ad hoc. Às 9 horas do dia 16 de fevereiro do ano 2017, nesta cidade em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convocou como secretário ad hoc o deputado padre Pedro Baldiceira para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. O expediente foi distribuído na sessão e em breves comunicações ocuparam a tribuna os deputados Altair Silva, Mário Marcondes e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Milton Lobos, Ismael dos Santos, do PSD, Maurício Scudilar e Nilson Berlinda, do bloco parlamentar PP, PR, PSB, César Valduga, do PCdoB, Neudi Sareta, do Partido dos Trabalhadores e Mário Marcondes, do PSDB. Ordem do dia, foram aprovadas as moções números 11 a 15 de 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 63, 68, 69, 71, 72, 74, 78 de 2017. E comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações números 41 a 45 e 47 a 50 barra 2017. Em explicações pessoais, por não ter oradores inscritos, não foi usado a explicação pessoal. O senhor presidente, não havendo mais oradores inscritos antes de encerrar a sessão, convocou outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. E para constar, o segundo secretário mandou fazer a ata que foi digitada e lida neste momento, senhor presidente, foi lida a ata da sessão da quinta-feira passada. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão à ata, não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Inscrito para falar em primeiro lugar, o eminente deputado Fernando Coruja, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Saúdo, presidente da Assembleia Legislativa. Saúdo, senhores e senhoras deputados. Em abril do ano passado, esta casa instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a falsificação de medicamentos de Santa Catarina. Esta comissão foi instalada a partir do requerimento, subscrito por vários deputados, em função de, principalmente da divulgação de uma nota da Organização Mundial de Saúde, apontando que no Brasil, aproximadamente 20% dos medicamentos seriam falsificados. A proposta foi de investigar a falsificação de medicamentos e a terminologia adotada foi em função de duas questões. Primeiro que o termo falsificação parece, parecia, e parece um termo mais fácil de ser compreendido pela população de maneira geral e é claro que estariam inclusos aqui dentro da falsificação qualquer adulteração de medicamentos. E também se utilizou a palavra medicamento, mesmo sabendo que algumas drogas que não são formamente consideradas medicamentos seriam avaliadas por esta comissão, principalmente na questão de suplementos alimentares, que não são consideradas medicamentos, mas em função de que a denúncia ou a informação da falsificação de medicamentos no Brasil abrangia os suplementos alimentares por serem esses, muitas vezes, objetos de adulteração ou falsificação pela inclusão nesses suplementos de medicamentos. A CPI foi instalada, eu fui indicado relator, e temos aqui o deputado Sareta, que está aqui presente, que participa dessa comissão parlamentar de inquérito, e eu faço aqui uma breve apresentação de alguns pontos de um relatório preliminar, evidentemente, preliminar, que estou encaminhando no dia de hoje aos membros da CPI para que possa ser discutido e apreciado pela comissão e votado a partir, evidentemente, das emendas e proposições feitas pelos membros da comissão. O que se observou, fundamentalmente, na ouvida de muitas pessoas no ano passado, foi de que o sistema brasileiro de controle de medicamentos é absolutamente falho. Nós ouvimos várias autoridades ligadas ao setor, e aquelas que têm a maior responsabilidade disso, que são as ligadas ao sistema de vigilância sanitária, tanto federal como estadual e como municipal, são praticamente unânimes ao dizer que estas estruturas de poder no Brasil, essas estruturas estatais, governamentais, elas não estão equipadas, elas não têm o potencial adequado, seja humano, seja de tecnologia, seja de equipamento, para poder verificar a qualidade dos medicamentos no Brasil. Nós vimos que mesmo os programas nacionais, que deveriam fiscalizar a qualidade e a composição dos medicamentos da rede básica no Brasil, não são implementados pela falta das condições de que eu aqui falava. percebemos também de que, apesar desse número alto, que aponta 20% da falsificação dos medicamentos no Brasil, as denúncias que chegam por parte da população a esses órgãos são muito pequenas, pelo menos pelas informações que eles nos repassaram. mostrando uma coisa que se vê em outras áreas no Brasil, que a população brasileira chama atenção para os problemas, nós temos no cotidiano notícias, na grande rede de imprensa brasileira, de denúncia de medicamentos falsificados, mas não há uma formalização disso por parte da população de maneira geral. E a Vigilância Sanitária Estadual e a Vigilância Sanitária Municipal, os representantes do que é que chamamos, apontam que são pequenos os casos que chegam de denúncias aos órgãos fiscalizatórios. E não há uma busca proativa. Não há busca proativa destes órgãos para verificar esta qualidade dos medicamentos. e, como eu coloquei, eles apontam que não têm as mínimas condições técnicas para assim o fazê-lo. Isto é, os órgãos sanitários não têm condição de verificar na prática, no cotidiano, se um frasco de medicamento está na farmácia que diz que tem lá uma determinada composição, tem aquela composição. O que dirá a chamada bioequivalência, de maneira geral? Porque, quando nós falamos de falsificação de medicamentos, foi uma coisa percebível também, ouvindo as pessoas, que a impressão que se tem é que há um frasco que é falsificado, é um frasco de uma marca, de um laboratório qualquer, e lá dentro se coloca medicamentos falsos. Muitas vezes não é assim que acontece. Ou, na maioria das vezes, não é assim que acontece. O medicamento está ali, para ele não obedecer as qualidades, mesmo quando ele tem, às vezes, a mesma quantidade de composição, de repente tem 20 miligramos, os 20 miligramos propostos, aquele princípio ativo não tem a eficácia necessária para que o medicamento faça efeito, porque não basta ter uma composição. O medicamento tem uma questão de bioequivalência e que perpassam por outras questões. Nós percebemos também de que, ouvindo várias autoridades ligadas, ou setores ligados ao transporte, de que o transporte de medicamentos no nosso Estado é feito sem quase nenhum controle. Chegou ao ponto de vista, chegou ao presidente do Sindicato dos Transportadores, em Santa Catarina, falar que os medicamentos em Santa Catarina ou no Brasil, de maneira geral, são transportados como se transporta qualquer outra mercadoria. não há nenhum cuidado. Ao ouvir os mais variados conselhos, envolvendo o conselho de farmácia, de nutrição, educação física, percebe-se que, apesar de eles reconhecerem da existência de falsificação de várias ordens, isso não chega também aos conselhos, porque, fundamentalmente, a preocupação dos conselhos é com a atividade profissional. A preocupação dos conselhos por deliberação ou por disposição estatutária, segundo eles, está concentrada, principalmente, na atividade do profissional do setor, e esta questão relativa à falsificação de medicamentos não chega a esses conselhos. Da mesma forma, a associação de academias de ginástica, da mesma forma, associações ligadas à venda de farmácias, também, de maneira geral, alegam que a sua atribuição é fiscalizar a atividade profissional, e não o controle e a qualidade eventual desses suplementos alimentares. Bom, nós estamos apresentando um relatório, aqui estou fazendo apenas uma questão preliminar, e estamos relacionando essas várias questões e apresentando várias sugestões, seja aos órgãos estaduais e aos órgãos federais, inclusive ao Congresso Nacional e às autoridades sanitárias nacionais. Em algumas áreas, no que diz respeito ao controle, como a internet, a comercialização de produtos é sem nenhum, sem nenhuma fiscalização. Ouvimos a Polícia Federal, o Ministério Público, conversamos com o Poder Judiciário, e o que verificamos? Verificamos que também nesses entes, nesses órgãos, são pequenos os casos, o número de casos que chegam sob demanda. e quando se fala de internet, se percebe que a tecnologia disponível ainda não é de amplo alcance e de possibilidade para que esses órgãos possam investigar de forma adequada onde estão situados esses sites e de que forma esses medicamentos são comercializados. Também verificamos verificamos que o transporte no Brasil de medicamentos é feito fundamentalmente via postal. Essas entregas feitas, compras pela internet. E o que acontece? Fundamentalmente, esse transporte é feito com pouco controle também da entidade postal. Bom, eu estou fazendo apenas aqui, nesse pequeno tempo, uma pequena digressão sobre esse relatório que estamos encaminhando hoje aos membros da comissão. Vamos debater e, a partir disso, o meu tempo está esgotando, vamos procurar aprofundar essa questão para um problema de absoluta seriedade que o país enfrenta... Mais um minuto, senhor deputado. E que precisa ser atacado pelas autoridades sanitárias brasileiras. Obrigado, deputado Fernando Colujo. Na sequência, o iminente deputado João Antônio Amin, por quem concedo a palavra por dez minutos e passo à presidência ao iminente deputado Kennedy Nunes. Bom, queria cumprimentar o Silvio Drever, Kennedy Nunes, os deputados, as deputadas do plenário. Em nome das pessoas que estão aqui na Assembleia hoje, o vereador Wagner, que veio nos prestigiar, daqui a pouco vamos conversar. O público nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa. Cumprimentar também as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento ao vivo pelo Facebook. E dizer que esse assunto que eu vou tratar hoje aqui na tribuna é um assunto que já vem sendo provocado tanto a mim, no gabinete, como nas redes sociais. E também já tivemos algumas ações desse assunto que merecem ser esclarecidas hoje aqui. A RBS teve nos seus veículos de comunicação, tanto no dia 3 de fevereiro quanto no dia 16 de fevereiro, uma grande abordagem sobre esse assunto, uma ampla abordagem que vem ao encontro do que a gente já estava pelo menos buscando de informações com relação ao Ministério da Educação e também à Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina. No dia 21 de julho de 2016, nós tivemos com o secretário de Champs, juntamente com o então vereador, na época, Jorge Krieger, de Timbó, o hoje prefeito, e o ex-prefeito de Timbó, o Laércio, que, acompanhado ainda de algumas pessoas interessadas no assunto, alguns estudantes, algumas pessoas que gostariam de fazer o curso no Centro de Educação Profissional do Sedupe, e aquela obra com investimento de R$ 7 milhões no município de Timbó, que está pronta desde 2015, lá em julho não estava ainda à disposição da população e agora, ainda, já em 2017, também não se encontra à disposição. E também os outros investimentos em Sedupe, tanto em São Bento do Sul, quanto em Rio Fortuna, e também em Tubarão, Tubarão investido menos de R$ 7 milhões até o momento, mas nos outros municípios R$ 7 milhões e todas essas estruturas sem o que de responsabilidade seria do Estado de Santa Catarina em equipar, já que não estava no contrato original do MEC, equipar esses centros para a população. Por isso, eu gostaria que, por favor, passasse a matéria para que a gente pudesse ter acesso. Estamos de volta e ontem nós mostramos aqui mesmo no JA um exemplo de desperdício do dinheiro público. Um prédio que custou R$ 7 milhões deveria abrigar uma escola técnica na cidade de Timbó está pronto há um ano e meio, mas continua fechado por falta de móveis e equipamentos. É, o local está completamente abandonado e vândalos acabaram tomando conta. A estrutura é bem grande, são mais de 5 mil metros quadrados de área construída. Além das salas de aula, tem refeitório, quadra coberta, laboratórios, biblioteca e anfiteatro. Mas tudo está abandonado. A rampa de acesso ao segundo andar virou pista de corrida para motos. Nos corredores, garrafas de bebida alcoólica são encontradas por todo o canto. várias portas foram arrombadas, fechaduras estragadas e a afiação elétrica de algumas salas foi furtada. O governo do estado diz que a escola não está funcionando porque precisa ser mobiliada e equipada. O Ministério da Educação teria se comprometido a fazer isso, mas depois alegou não ter dinheiro. Nossa equipe entrou em contato com o Ministério em Brasília, mas o MEC respondeu que o convênio firmado com o estado é apenas para a construção da escola. Não inclui a liberação de recursos para mobiliários e equipamentos. E nesta manhã a nossa equipe conversou com o secretário estadual de educação. Olha só. O Ministério da Educação colocou de que os recursos para mobiliário não estavam previstos no convênio original. Isso é verdade. Entretanto, a Secretaria de Estado da Educação tem trabalhado com o Ministério da Educação para utilizar um saldo remanescente desse convênio original que deve ser devolvido para que a gente possa então utilizar para a contratação do mobiliário necessário para o início das aulas ali no CEDUP. Tem um prazo? A nossa expectativa é dentro da primeira parte desse primeiro semestre estar com essa questão resolvida, até porque é um anseio de muito tempo e uma obra que já vem sendo conduzida há bastante tempo ali no âmbito do município de Timbó e é muito importante para a região que essa estrutura esteja entregue. na verdade a estrutura foi entregue ao município de Timbó em dezembro de 2015 e até agora um ano depois pelo menos pelo menos seria um ano letivo depois ou três semestres depois já que só vai estar pela expectativa do secretário à disposição da população para o segundo semestre de 2017 um ano e meio a população de Timbó está sem essa estrutura magnífica para tirar a agorizada da droga para tirar a agorizada daquelas situações que estão sempre expostas é para dar oportunidade para o jovem que foi investido 7 milhões em Timbó 8 milhões em São Bento do Sul 7 milhões em Rio Fortuna e até o momento 5 milhões de reais em Tubarão então o que está faltando para esses centros estarem à disposição da população é muito pouco porque já foi investido com certeza Timbó por exemplo com a sua com seus empresários poderiam colocar móveis lá se fosse de interesse do governo do estado e em 21 de julho quando a gente esteve com o secretário ele falou que na semana seguinte estaria indo a Brasília e pelo que me falou hoje ao telefone foi a Brasília eu falei provoque o fórum parlamentar catarinense a entrar nessa não eu vou tratar da burocracia no ministério claro que a gente sabe da desenvoltura do acesso que o secretário tem em Brasília porém não pode tanto 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 investimento no estado de Santa Catarina está infelizmente se precarizando se deteriorando por falta de uso até porque a gente sabe quando o imóvel é usado é muito melhor cuidado do que quando ele está fechado e aí a oportunidade de vândalos de pessoas tem ali pela reportagem álcool tem motocicleta sendo usada dentro do sedupe moto sendo usada no sedupe deve estar sendo realmente não é legal para Santa Catarina tanto em São Bento do Sul quanto em Tibó quanto em Rio Fortuna como em Tubarão ter esses centros à disposição da população mas infelizmente fechados por incompetência por falta de agilidade e por um mínimo que necessitam para estarem à disposição de Santa Catarina por isso eu venho aqui cobrar essa situação porque é muito importante que esses centros estejam à disposição dos jovens fazendo a sua atenção aos jovens dando cada vez mais oportunidades aos jovens para que eles não sejam provocados para que eles não sejam infelizmente por falta de oportunidades acabem tomando um rumo que a gente não quer por isso cobro aqui agilidade para que essas estruturas de educação estejam à disposição da população de Santa Catarina muito obrigado muito obrigado deputado João Amin parabéns pela sua colocação e na verdade é assim tantas regiões do estado precisando de uma estrutura como essa e aonde tem não está sendo utilizado mas esse é um verdadeiro trabalho do parlamentar também de fiscalizar cobrar do executivo para que seja feito e tomado alguma providência próximo orador inscrito é a deputada Luciane Carminati do partido dos trabalhadores e da belíssima cidade Chapecó vossa excelência deputada tenho o tempo de até 10 minutos para sua fala agora em breves comunicações quero cumprimentar presidente e todos os deputados e a todos que acompanham esta sessão minha manifestação no dia de hoje se refere a uma situação que vem ocorrendo no estado de Santa Catarina desde 2010 e que tem causado muitos prejuízos especialmente aos educandos aos alunos da educação especial que estão matriculados nas APAES de Santa Catarina ocorre que o governo do estado enviou para esta casa o projeto de lei 531 de 2015 que altera um artigo da lei 13.334 de 2005 que é responsável pela instituição do fundo social destinado a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social o que é que o governo tem feito nós precisamos compreender que as APAES elas se sustentam a partir de recursos estaduais através então desta lei que destina um percentual do orçamento estadual para as APAES e também de recursos das associações que existem e que movimentam todas as entidades e sociedade catarinense em âmbito regional onde existem as APAES e também recursos federais no entanto o que o governo tem feito ele tem feito um cálculo de repasse desses recursos as APAES considerando primeiro o recurso destinados aos poderes e não incluindo nesse repasse o recurso as APAES com isso para que o cidadão compreenda com isso nesta fórmula de cálculo neste jeito de fazer o cálculo o governo está devendo a cada ano um percentual as APAES para nós termos uma ideia 2010 são 10,6 milhões 2011 19,26 2012 18,43 milhões 2013 23,78 milhões 2014 2015 2016 em torno de 24 milhões perfazendo nesses últimos seis anos um valor aproximado de 140 milhões se nós considerarmos o ano passado são 140 milhões que não vão para as APAES portanto nós estamos nesta fórmula de cálculo reduzindo o valor que as APAES recebiam quem é que está apontando isso como problema não é apenas a deputada eu estou aqui me baseando num parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que está se posicionando o parecer prévio do Tribunal de Contas da Diretoria de Contas do governo apontando a existência desses pagamentos abaixo do definido pela legislação e o que o governo faz ao invés de regularizar esta fórmula de cálculo e pagar o atrasado o governo manda projeto a esta casa para que a gente não considere o atrasado então vamos esquecer o passivo é isso que o governo está dizendo a partir da aprovação desta lei nós não devemos mais nada às APAES então se esquece do passado e daqui para frente nós vamos mudar a fórmula de cálculo para que de fato não tenha mais dívida com as APAES ou seja em outras palavras o governo legaliza a fraude muda a fórmula para diminuir o recurso a ser repassado às APAES então o que nós estamos percebendo inclusive eu já estive com membros também do governo para entender esse parecer do tribunal de contas o que existe é uma divergência entre a diretoria de controle da administração estadual e a diretoria de contas do governo do tribunal de contas essas duas diretorias não estão se entendendo o governo na verdade alega que não vai reconhecer a dívida passada ou passivo e não quer recolher conforme a lei aprovada nesta casa daqui para frente então eu estou fazendo esta manifestação porque eu visito muito as instituições de ensino entre elas as APAES e a gente sabe que é desumano como é que cada vez mais a sociedade tem que se responsabilizar por aquilo que é tarefa do governo em todos os municípios é o caso também de Chapecó enfim de todos os municípios que a gente visita está lá as APAES fazendo muitas promoções para conseguir arrecadar fundos e por outro lado nós temos um recurso aqui em lei que não vai para as APAES e que deixa de ir para manutenção para contratação de pessoal para equipamentos para material pedagógico para material esportivo para melhoria das condições físicas de cada unidade escolar então nós estamos nos posicionando e deixando muito claro que nesse ano de 2016 que esse projeto de lei poderia ter sido aprovado da forma que o governo quer nós trabalhamos muito na CCJ para não permitir que esse projeto avançasse o governo precisa reconhecer essa dívida passada e nós não vamos permitir que se retire recurso das APAES então vamos continuar atuando no sentido de que a população que mais precisa não tenha perdas de orçamento nenhum direito a menos inclusive para a população da educação especial e esperamos que a posição do tribunal de contas no seu parecer prévio de 2015 seja considerada pelo governo e que o governo retire esse projeto de lei porque ele é na verdade uma afronta às APAES de Santa Catarina uma afronta à educação especial às famílias aos pais mães que têm um filho especial e sabem muito bem a grande dificuldade que é você inserir esses filhos no mundo do trabalho mesmo que a lei que a cota fazer com que a sociedade respeite o seu direito direito à inclusão então nós não vamos permitir que as APAES sofram nenhum tipo de corte essa é minha posição e eu quero o deputado Kennedy deixar essa mensagem para que a população acompanhe e cobre a posição dos seus parlamentares obrigada obrigado deputada Luciane Carminati tem razão quando a vossa excelência fala da importância que tem essas escolas que trabalham com os alunos especiais próximo orador inscrito é o excelentíssimo senhor deputado Altair Silva que é do partido progressista também da belíssima cidade de Chapecó ele que vem com uma gravata o tom para verde com certeza uma homenagem a nossa Chape vossa excelência tem até 10 minutos deputado meu boa tarde senhor presidente quero agradecer pela pela forma carinhosa que você recebe a cada colega que vem aqui na tribuna quero saudar senhores deputados as senhoras deputadas telespectadores da TV Assembleia Legislativa também aos ouvintes da rádio digital e dizer que voltamos na tarde de hoje a essa tribuna com uma notícia que muitos catarinenses de todas as regiões do estado já vinham clamando deputado Natalino em todas as regiões para o aumento de efetivos da polícia militar de Santa Catarina é uma decisão que segundo o governador Raimundo Colombo assim o colocou uma decisão que não pode ser postergada realmente quero parabenizar a decisão do governador Raimundo Colombo numa iniciativa inédita enquanto muitos dos estados estão com grande dificuldade para honrar o compromisso com o efetivo da polícia militar em seus estados em algumas delas até em greve causando grande transtorno para os seus estados Santa Catarina dá mais um exemplo e toma a decisão de contratar 1.084 novos policiais que a partir dos meses seguintes já entrarão em treinamento e logo estarão à disposição da população de Santa Catarina é uma decisão importante é uma decisão que vem de encontro com as necessidades de todas as regiões de Santa Catarina por outro lado nós temos tido muitos profissionais da polícia militar entrando para a reserva ou seja entrando para a aposentadoria numa velocidade em que nem sempre o estado consegue fazer a reposição pela primeira vez estamos com a previsão aí de algo em torno de 400 profissionais se aposentarem e estamos tendo a contratação de 1.087 profissionais o que dá um superávit para nós irmos repondo em todas as regiões a deficiência da polícia militar a deficiência de efetivos e uma delas ainda ontem à noite na Câmara de Vereadores de São João Batista os vereadores de lá muito preocupados São João Batista é uma cidade que é referência na produção do calçado em Santa Catarina é a capital catarinense do calçado reconhecido por esta casa mas São João Batista tem sido alvo da delinquência nos últimos anos inclusive causando prejuízo danos à imagem de uma cidade que tem um povo trabalhador que levanta de madrugada que faz serão gera riqueza e nós precisamos entre todos os municípios deputados que precisamos aumentar o efetivo da polícia militar um deles é o município de São João Batista e nós precisamos aproveitar esse momento que o efetivo da polícia militar vai aumentar para que nós possamos ter um batalhão da polícia militar no vale do Rio Tijuca para dar mais segurança mais estabilidade a toda a população daquela região que além de empreendedora também tem lá o turismo religioso que abriga a cidade Nova Trento o santuário de Santa Paulina mas é uma iniciativa de uma decisão corajosa que merece aqui os nossos elogios nosso reconhecimento essa decisão do governo do estado de contratar mil e oitenta e quatro policiais e dentro dessa demanda nós temos um grande desafio eu que venho do setor do agronegócio que esse ano comemora a sua maior produção da história do Brasil a maior produção de alimentos ultrapassando a barreira dos 220 milhões de toneladas o agronegócio que gera os empregos que movem a economia das cidades e que tem muito desafio pela frente e a própria confederação nacional da agricultura dentro dessa atividade em que o setor rural que mais tem contribuído para a geração de renda do Brasil por outro lado nós estamos vendo deputado Kenney o aumento da criminalidade numa das áreas que nós sequer sonhávamos que um dia poderíamos ter problemas de criminalidade que é a criminalidade no campo o roubo de gado tratores agora recentemente isso há poucos dias nós tivemos na cidade de Arvoredo deputado Kenney a cidade de Arvoredo é uma pequena cidade que faz divisa com Chapecó com Seara uma cidade eminentemente agrícola e nós fomos surpreendidos com oito bandidos armados que assaltaram uma propriedade no interior de Arvoredo isso às seis horas da manhã o agricultor às seis horas da manhã já está trabalhando porque tem atividade leiteira porque tem que se preparar já para as atividades do dia e bem no café da manhã essas famílias foram surpreendidas por oito bandidos encapuzados que levaram mais de onze mil reais que estava em posse dos agricultores e duas caminhonetes graças a Deus não houve nenhuma vítima fatal nesse assalto mas o trauma moral o trauma psicológico que fica com essas famílias realmente é uma tormenta e eu quero aproveitar a oportunidade desse momento já que vamos ter mais efetivo da polícia militar em Santa Catarina fazer aqui um pedido um registro público para que nós possamos criar nas regiões agrícolas do estado as patrulhas rurais para dar mais estabilidade e segurança a quem produz quem gera riqueza para a economia de Santa Catarina do Brasil quando a gente vê os portos de Itajaí que é o principal que exporta a produção de suínos e frango todo mundo comemora os resultados que vem do trabalho das propriedades rurais mas quando uma propriedade rural é assaltada muitas vezes não se transforma em notícia até porque lá no interior numa região não tão habitada em termos de população pode às vezes passar desapercebido mas o prejuízo que isso dá para as famílias e para a economia de Santa Catarina é algo muito relevante então espero que esse aumento do efetivo da polícia militar deputado Natalino Lázaro vossa excelência que é o presidente da comissão de agricultura nós precisamos que esse efetivo também chega para dar segurança ao homem do campo ao homem que trabalha que produz que gera riqueza por isso eu parabenizo a iniciativa do governador Raimundo Colombo mas reforço essa necessidade que nós temos deputado José Milton de fortalecer o atendimento e a segurança também no meio rural para dar condições de crescimento e desenvolvimento da nossa economia e que Santa Catarina possa continuar sendo sempre essa referência positiva na produção de alimentos na geração de riqueza e oportunidade para o todo muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Altair muito bem esclarecido na verdade esse aumento da violência tem sido algo que a gente tem que sempre reprisar aqui da importância que tem na vida de todos como a vossa excelência falou agora chegando também a a área agrícola onde eles estão lá menos protegidos nós entramos agora às três horas no horário destinado aos partidos políticos e o primeiro partido que tem a sessão da palavra por um tempo de até sete minutos é o partido dos trabalhadores deputado Dirceu Dresch que é o novo líder do partido dos trabalhadores vai fazer o uso da palavra pelo tempo de até sete minutos deputado já como eu sei que vossa excelência sempre traz assuntos bons já digo que fica com crédito mais um minuto se porventura não terminar sua fala até o final Obrigado Obrigado senhor presidente todos que nos acompanham pelas redes sociais pela TVA e rádio digital e também aos que nos presenteiam hoje que são suas visitas aqui nesta casa eu quero hoje em nome do nosso partido deputada Luciane que foi a nossa líder até poucos dias e está presente aí da nossa bancada hoje acontece nesse país um fato eu diria inédito sabatina de Alexandre Moraes por ministro do Supremo Tribunal Federal que coisa que coisa muitas manifestações contrárias movimentos pelo Brasil lá fora neste momento estão sendo entregues 270 mil abaixo assinados contra a sabatina contra a indicação desta figura eu não sei se dá para chamar de ministro se de fato passar esperamos que os senadores tomem consciência da gravidade deste fato tudo que esta figura representa de mal para o Brasil de mal alguém que defende corruptos alguém que defende PCC alguém que faz festa com os senadores uma pressa batina dizem eles no chamado barco do amor no chamado barco do amor só faltava isso e eu lembro de uma frase dita na gravação de Jucá que dizia o seguinte este lava jato só vai parar se tirar presidente Dilma de lá e agora a apuração não vou dizer a lava jato mas a apuração da corrupção e o povo brasileiro está acompanhando isso de perto eu espero que a sociedade brasileira compreenda este momento infelizmente que o Brasil vive as pessoas que foram para a rua inclusive você que está nos acompanhando foi para a rua para ajudar a dirubar a presidente Dilma e eu falei nesta tribuna inúmeras vezes a presidente Dilma caiu porque não entrou no esquema e hoje tenho mais certeza ainda de afirmar isto aqui nesta tribuna tenho mais certeza ainda porque ela caiu porque Cunha queria que a presidente Dilma salvasse ele como corrupto onde é que está hoje o presidente se nós tivesse judiciário nesse Brasil a decisão do afastamento da presidente Dilma teria que ser revertida pelo judiciário brasileiro porque foi um presidente corrupto que hoje está na prisão Eduardo Cunha que dirubou uma presidente que não se curvou a ele ela queria que ele jogasse que ela jogasse o jogo dele e ela não aceitava isso é o lamentável que está colocado e agora mais do que nunca está claro para toda a população brasileira que o Alexandre Moraes é uma das pecinhas para salvar os corruptos desse país aquela quadrilha que se instalou no Palácio do Planalto isso que é lamentável infelizmente os grandes meios de comunicação que tem lado tem partido grande parte de judiciário brasileiro que tem partido inclusive o Moro ou vocês já viram alguém do PSDB sendo condenado ou sendo preso isso que a sociedade brasileira precisa refletir então quando tem uma esperança nesse nosso país de fato onde se possa fazer justiça e nós vermos Alexandre de Moraes pelo seu currículo que tem ser nomeado como ministro da justiça a esperança em um país justo em um país de todos os brasileiros me parece que fica mais distante fica mais distante esse é o registro que eu quero fazer aqui hoje muito revoltado inclusive porque a gente desde a nossa no início da nossa luta como sindicalista como agricultor eu vim porque vim para a luta para construir um país justo solidário e o que nós estamos vendo aí uma turma de picaretas trazendo para o centro do Estado brasileiro a picaretagem isso nos deixa por um lado triste por outro lado revoltado mas por outro lado também desafiado a continuar a nossa luta para construir justiça social nesse nosso Estado e nosso país então senhor presidente era isso o registro que eu queria deixar aqui hoje e terminar minha fala falando de um tema aqui de Santa Catarina que é o tema da segurança pública deputados aqui já me antecederam falaram disso a nomeação de policiais o respeito ao concurso público que foi feito que nós mesmo aqui nessa tribuna cobramos várias vezes do governo do Estado do governador de que nós precisávamos mais segurança pública no nosso Estado precisávamos mais gente na rua infelizmente estamos perdendo milhares e milhares de jovens especialmente a juventude que é vítima do processo de violência construída no nosso Estado e no nosso país agora infelizmente mais um minuto deputado obrigado senhor presidente esse anúncio ele é importantíssimo para Santa Catarina é importantíssimo para as pessoas que fizeram concurso público passaram nesse concurso e tem um sonho de ajudar o nosso Estado a melhorar a nossa segurança pública agora infelizmente nós continuamos no chamado enxugando gelo porque nós não conseguimos mais recuperar e os que vão para a reserva então o Estado precisa cada vez mais incentivar a contratação de novos servidores esperamos que no ano que vem essas pessoas estejam aptas para começar o serviço começar o trabalho no Estado esperamos que não aconteça o que aconteceu na última contratação que atrasou praticamente seis meses então a expectativa da sociedade catarinense que de fato essas pessoas concursadas contratados possam cumprir a sua função e ajudar a Santa Catarina a não perder tantas vidas e não ter tanta violência por o Estado afora obrigado obrigado deputado Dirceu Dresch que falou em nome do Partido dos Trabalhadores deputado Serafim Venzon vossa excelência quer uma parte que é a questão de ordem ou vai utilizar o tempo do partido que é o PSDB vai utilizar então vossa excelência tem um tempo de até sete minutos por o tempo que é de direito ao partido que vossa excelência participa o PSDB com a palavra deputado Serafim Venzon Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados Sras. Deputadas quero aqui necessariamente cumprimentar o prefeito Rui Negrinho um amigo desde a infância prefeito Júlio Ronconi cumprimentar 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 os professores da rede estadual em nome do professor Ronaldo Leal da Veiga cumprimentar também o nosso presidente do PSDB o deputado Márcio Vieira que aliás ontem promoveu um grande encontro da executiva estadual do PSDB justamente organizando assim programando a convenção que acontece em muitos municípios de Santa Catarina agora no dia 2 de abril e quero cumprimentar também o deputado Vicente Caropreso o nosso secretário da saúde que amanhã participa em Brasília de um grande fórum de secretários estaduais da saúde e que nós vamos lá ao ministro Ricardo Barros levar junto com o secretário um pleito do bispo de Florianópolis o bispo Dom Wilson que é o proprietário digamos assim entre aspas proprietário porque é o que administra o hospital de Azambuja em Brusque o hospital beneficente filantrópico administrado pela igreja católica cujo líder maior é justamente o bispo metropolitano e o hospital Azambuja desde a sua fundação que passam de 100 anos ele sempre foi o hospital que atendeu os vales do Rio Tijucas e o vale do Rio Itajai Mirim e ainda agora continua atendendo aos pacientes desses municípios ocorre que as mudanças de digamos do financiamento público de saúde de como o hospital pode se ressarcir digamos dos procedimentos que realiza os efeitos da municipalização que em princípio é bom em princípio teria sido bom se não fosse às vezes o uso ao inverso da lei que em vez de beneficiar as pessoas acabam prejudicando mas atualmente dentro da atual legislação nós precisamos transformar o hospital Azambuja verdadeiramente num hospital regional que seja a referência dos cinco municípios do vale do Rio Tijucas e dos três do vale do Rio Itajai Mirim qual seja Brusque Botubera e Guabiruba e Major Gersino Nova Trento São João Canelinho e Tijucas que são os oito dessa regional e nós estamos levando ao ministro um pedido já de muito tempo é o pedido para que esse hospital proceda faça procedimentos de alta complexidade especialmente alta complexidade em oncologia cirurgias oncológicas aquele hospital tanto do ponto de vista de médicos de equipamentos de condições de enfermagem enfim de toda infraestrutura do hospital o hospital tem condição de fazer os procedimentos de alta complexidade tanto é que até realiza isso na Unimed nos outros convênios particulares realiza procedimentos de alta complexidade dada a especificação e a especialização dos nossos profissionais mas pelo SUS acaba não conseguindo fazer e aí as pessoas muitas vezes ficam encantadas e até acham que os profissionais daquele hospital são mercenários porque operam particular operam pela Unimed operam pelo Sintrafite o sindicato da indústria têxtil operam pelo sindicato da cirurgia digamos dos metalúrgicos mas não operam pelo SUS dá a impressão que não atende os pacientes SUS porque são mercenários porque o SUS paga pouquinho e por isso não quer fazer não teórica juridicamente eles são proibidos de fazer porque não tem a autorização para realização de procedimentos de alta complexidade e por que que o ministério nunca autorizou porque dentro da legislação o hospital que realiza procedimentos de alta complexidade a IH para eles em vez de valer 631 reais como vale agora em média passaria a valer 1.300 quase 1.280 1.300 reais em média cada internação cirúrgica digamos bom o 1.300 ainda é pouco imagina fazer uma cirurgia um câncer de rim um câncer de próstata do útero da vesícula por 1.300 já é pouquinho mas então se 1.300 é pouco imagina o que é 630 que exatamente a metade então hoje o hospital recebe aquilo que os 180 hospitais filantrópicos recebe a média de 631 reais por cada internação cirúrgica que faz isso para pagar o cirurgião o anestesista todo o serviço de hotelaria os remédios imagina tudo que é feito no hospital tudo aquilo ali qualquer cirurgia por maior que seja a média vai dar 631 ora então é por isso que os hospitais estão nessa crise toda e reclamando desses valores praticados a alternativa que nós temos no caso do hospital regional do hospital de Bruges é justamente obter a alta complexidade esse processo que é um processo longo porque tem vários procedimentos que se realizam no estado que se realizam também em comum acordo com os demais estados e agora está sob a mesa do ministro Ricardo Barros e amanhã nós vamos lá para pedir a sua assinatura e esperamos que sejamos bem sucedidos muito obrigado muito obrigada senhor deputado serafim venzon que utilizou seu tempo para falar no horário dos partidos políticos pelo pstb o próximo horário pertence ao bloco parlamentar pppr psb quem fará o uso da palavra senhor deputado deputado João Amin ou deputado José Milton deputado 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 milton schaefer pelo tempo de até 13 minutos senhores deputado João Amin senhor tem o tempo de até 13 minutos presidência deputada Ana Paula Lima está muito bem muito confortável nessa cadeira deputada parabéns cumprimentar os meus amigos deputados o público nos assiste pela tv da assembleia legislativa e também aqui na galeria da assembleia cumprimentar em nome de todos os convidados aqui o nosso vereador da cidade de Florianópolis o vereador Marcelo da Intendência e o assunto que me traz a tribuna nesse momento é que no mês de janeiro no mês de janeiro a a minha família é moradora do norte da ilha e por três dois meses a gente vive já eu no meu caso há 36 anos o meu pai e a minha mãe um pouquinho mais nós passamos dois três meses na ponta das canas e o norte da ilha assim como o norte do estado está na mídia constantemente infelizmente negativamente em meados ali de janeiro a gente foi procurado por um grupo de policiais que relatavam os atrasos recorrentes no pagamento das diárias e vales alimentação o que coloca no caso o risco de risco a integridade dos policiais que além do combate à criminalidade tem que ultrapassar essa barreira da falta de recurso e estrutura para trabalhar na segurança pública do estado de santa catarina por conta disso apresentei um pedido de informações encaminhado à secretaria de segurança pública solicitando as seguintes informações qual a justificativa para o atraso nos pagamentos quando seria regularizado e qual o montante de recursos financeiros que teria à disposição do governo do estado para esse fim para esses fins eu aproveito para registrar a presteza e rapidez com que eu recebi a resposta tanto da secretaria em especial o corpo de bombeiro a polícia militar e a polícia civil nas suas respostas o corpo de bombeiros e a polícia civil afirmaram que não houve atraso nos respectivos pagamentos e a polícia militar explicou que os atrasos envolvendo a corporação na realidade seriam por conta da mudança na forma como foi efetuado o pagamento antes era dado o dinheiro e agora é feito em 48 horas o reembolso depois do serviço do cumprimento da escala do serviço do policial eu acredito na boa intenção por trás dessa alteração porém utilizo a tribuna para manifestar o descontentamento por par de membros da corporação que tem recebido o pagamento das diárias com mais de 48 horas de atraso além disso é importante destacar que o vale alimentação oferecido inicialmente era de 63 reais e hoje é pago 52 reais também é importante salientar que o vale alimentação do mês de dezembro segundo o que me foi encaminhado foi pago foi pago com 32 dias 32 dias de atraso ou seja os policiais militares que já tem o seu salário defasado precisaram investir do próprio bolso até que recebesse o auxílio que lhes é de direito lembro que o vale alimentação é pago aos policiais da região enquanto as diárias são pagas para aqueles policiais que migram de outras regiões para lugares onde exercem atuação na operação veraneio sendo assim estes policiais precisam arcar com hospedagem e alimentação e quando não recebem de forma antecipada precisam sacar do próprio bolso para receber apenas depois agora pergunto quantos policiais militares podem se dar ao luxo de ter essa despesa extra em suas contas mensais acredito que tenham comigo diversos depoimentos de PMs que concordam de que o correto seria receber de uma maneira mais ágil ou como vinha sendo ocorrendo nos anos anteriores aproveito para registrar que o vale alimentação pago aos policiais militares gira em torno de 220 reais outra defasagem que merece atenção por parte do poder executivo estadual já que ocupa a tribuna no dia de hoje para abordar esse tema vou estender os meus questionamentos gostaria de saber se confere a informação de que grande parte dos policiais militares tem tido problemas para receber os kits contendo arma de fogo tonfa e colete à prova de balas informações dão conta de que os coletes estão sendo utilizados em revezamento já que não há equipamento para todos os policiais outra informação importante é de que as viaturas utilizadas para as operações nenhuma tem menos de 150 mil quilômetros outros outro ponto preocupante é a diminuição do efetivo e aqui queria parabenizar o governador Raimundo Colombo por ter anunciado não a vinda de 500 mas dos 1.084 policiais militares que passaram no concurso na mesma direção lembro que a construção da delegacia em Canas Vieiras que se arrasta há mais de quatro anos e que deveria atender mulheres e crianças e que seria a central de plantão do norte da capital nesse mesmo tempo do outro lado da SC o Sapiens Park já ergueu três novos prédios e a delegacia em quatro anos ainda não ficou pronta gostaria de registrar que a minha intenção vindo aqui à tribuna nesse momento é de contribuir com a melhoria da estrutura para o trabalho daqueles que estão na linha de frente do combate à criminalidade e destacar que todas as matérias da imprensa focam na falta de segurança do norte da cidade de Florianópolis e do norte do estado principalmente na cidade de Joinville onde a quantidade de homicídios é muito grande a cada dois homicídios acontecem em um dia é a média nos últimos dias por isso registro aqui que da mesma maneira que de forma eficiente as informações vieram é importante também que a gente cobre os encaminhamentos das demandas apresentadas registro também que o Hora de Santa Catarina no dia 18 de janeiro de 2017 tinha na sua manchete que PMs ficam mais de 20 dias naquele momento sem receber diária de alimentação na operação veraneio o jornalista Cacau Menezes no dia 17 de janeiro também registrou que como ele mesmo falou no dia anterior no jornal do almoço comentando a onda de assassinatos do norte da ilha de Santa Catarina que já começava naquele momento a passar dos limites segundo o jornalista é dramática a situação dos policiais militares que atuam no norte da ilha justamente a região mais movimentada de Floripa durante a temporada de verão além de conviverem com o sucateamento das viaturas e equipamentos os policiais estão com as diárias para o almoço atrasadas desde o dia 22 de dezembro muitos passam 12 horas trabalhando sem refeição isso registrou o jornalista Cacau Menezes e o jornal página 3 destaca que PMs da operação ao veraneio estão com as suas diárias atrasadas então esse registro que faço aqui na tribuna foi feito muitas vezes na imprensa e a gente espera que o resultado das medidas de melhoria para a segurança pública ocorram ainda agora ainda nessa operação ao veraneio como também na sequência do ano não só no verão já que se uma viatura está sendo usada na operação veraneio com mais de 150 mil quilômetros ela precisa realmente se um colete a prova de balas está sendo usado em revezamento isso não é só no verão que Santa Catarina vai sofrer com a falta de equipamento de segurança mas sim o ano inteiro por isso a gente pede agilidade e que essas informações obviamente que estou fazendo aqui na tribuna serão encaminhadas mais uma vez como as anteriores de forma oficial para que a Secretaria de Estado da Segurança Pública que a Polícia Civil que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros possa respondernos e dar a melhor a melhoria da qualidade do serviço de segurança para os turistas e para os moradores de Santa Catarina era isso senhor deputado deputado José Milton quer completar o tempo senhores então ainda dentro do horário dos partidos políticos nós temos o horário pertencente ao PMDB PMDB alguém gostaria de falar não havendo quem queira se manifestar o próximo horário pertence ao PSD PSD também não tem ninguém que gostaria de se manifestar fim do horário dos partidos políticos senhores deputados e quero aqui registrar a presença do vereador Dalvan de Bela Vista do Toudo bem como também o vereador Elcio também do município de Bela Vista do Toudo e o vereador Dalvan está trazendo para essa casa uma moção que foi aprovada naquela câmara de vereadores por unanimidade contra a reforma da previdência isso é muito importante senhores deputados porque nós também aqui já nos manifestamos sobre esse assunto desse governo ilegítimo que está no Brasil e querendo fazer essa reforma prejudicando trabalhadores e trabalhadoras então como nós estamos foi o fim do horário dos partidos políticos e essa presidência vai tomar a liberdade agora de fazer uma suspensão da sessão até o horário das 16 horas aonde vamos entrar na ordem do dia mas eu peço assessoria que traga o vereador Dalvan e o vereador Elcio para fazer a entrega dessa moção está suspensa a sessão valeu